Ah! 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 Sim, sim! Sim, sim! Ah! Ah! Mas tu não o vises pá? Isto é uma armadilha, caralças! Ora, pronto, então eu vim a te ajudar! Então, chau! Não, não, espera, espera! Eu até gostei que tu estivesse vindo! Eu nem me acredito que tu me vieste salvar, mas... Isto é uma armadilha! Ai! Ui! 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 Luís! Luís! Fodeste-me duas vezes, e achavas que me ias foder a terceira vez! Desta vez, apanhámos o passareco! Piu! 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 Foge, experimente a fugir agora. Eu vou dizer uma coisa. Hoje tomei o pré-treino depois do treino, confundi. E não me calhou muito bem. Mas eu vou te falar um pouco do teu pai. Sura. O teu pai era um homem muito bom, Luís. Ele era um dos melhores exploradores que eu conhecia. Sabes? Um grande homem. Bem, durante gerações e gerações, a minha família já procura este tesouro. E nunca conseguiram. Reza a lenda que Dom Afonso Henrique só conseguiu expulsar os mouros por causa do poder desta magnífica árvore. E agora, quando eu já tinha o mapa nas minhas mãos, Luís, o teu pai decidiu-me trair. E eu tenho aqui, sabes o que é, Luís? Apenas um pedaço do mapa. Onde está o outro pedaço? A mapa? Que mapa? Eu não tenho nenhum mapa. Eu só vim procurar-me ainda detalho. Sabes, Luís, eu vou-te fazer exatamente a mesma proposta que fiz ao teu pai na altura. O teu pai teve que escolher ou o mapa ou a tua mãe. Onde está a tua mãe? Não está, Luís. Até a mãe não está entre nós. É não? Mas você lhes conhece a Vespa? Conhece a Vespa? A minha menina? Aqui vai escolher exatamente igual. Ou o mapa ou a menina do talho. Vai com o caralho! Não, não, não. Eu tenho aqui o mapa. Eu tenho aqui o mapa. Por favor. Por favor. Estou a ver que nisto tu não sais ao teu pai. És bem mais inteligente. Que subteja o cara? Sim! Não, 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 não. O que é isso? Como é que é que você morrer no Mansur agora? Viste! Vamos lá. Vamos lá. Luís, porquê é que estás com estas coisas? Eu nem gosto de bater nas pessoas. Se tu me destes o mapa era tudo mais fácil, Luís. Não sei porquê estás com estas coisas, Luís. Viste? Também sei. É só isso. Toma, joga na gala. Olha para este bíceps. Seis repetições, quatro séries, meu irmão. Tá o pai, tá o filho. Oi? Não doeu? Matos, dá-se? Queres ver? O que é de fazer? Só em casos de emergência. Isto é uma emergência. Larga isso. Uma noz, uma grande funda de gordura. Não comas isso. Oi. Isto não faz nada. Mas é óbvio que não faz nada. O que é que uma noz ia fazer? E agora que eu vou acabar contigo? Então. Anda. Queres mais? Quero mais. Estou bem. Sentir este? Ah, 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 olha. Já está vim para aí três vezes, o chefe. Chefe! Está pronto! É que o caralho, que eles estão todos apedrada. Você só disse que era três para comer. Agora não tem para todos. Para que lado está a vitória? Vai, chefe. Os meus tios também vão sempre para a porrada. Quem perde é a loiça. Eu mostro como é que se faz. Olhe, olhe o flamingo. Olhe o flamingo. Flamingo, isso nem sequer existe. Truco flamingo. Estás a gozar com o cão. Eu preciso de um combate assim. Eu vou-te explicar. Estás a gozar com o cão. Antes de puxar este punho e puxar este e ver no chão, sabe? Olha agora. Funciona ou funciona? Uai! Só... Ai! Estás bem? Volta. Onde é que vai? Dindeiros de algo is, pai. Diz quando é que sabes mexer em armas? Quartas-feiras loucas, pai. Ai, que orgulho. A minha menina sabe o meu pai. Ai... Mais mal desistis. O teu joelho... Ah? O teu joelho... 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 Ai, desculpa. Oh! Obrigado. Ah... E pronto. Mais uma aventura terminada com sucesso. De Luís. Onde, Teguro? Onde é que isso só tens para dar? Anda lá, faz todo... Não é? Não é? Por que é que... Estou no barro, não estou no barro. Cuida-te daquem-me na casa e foda-me. O que é isso? Cala-te. Não é? Queda, não é? Não, não... Que atingiu-me aí? Ah... Certo. Pinto! Não arranjam as estradas nesta terra. Nossa! Oh! É teu amigo! Quer muleia? Não, obrigado!